Agora, você pode modificar ainda mais sua skin do Minecraft, saindo disso, pra isso. Esse é o mod que irei falar hoje, mas se você não quiser fazer uma skin porque achou difícil, procure por esse canal no Discord do mod. Aqui você vai achar uma série de skins bonitas, como essa e outras bizarras. Depois de escolher sua skin clique em baixar. No seu Minecraft, clique aqui, aqui e aqui, agora aqui, selecione a skin. Deu certo, ela apareceu. Agora, clique aqui de novo, aqui, mude para moda e exportar. Agora, dentro do jogo pressione G, clique aqui, aqui e aqui e pronto, agora você tem uma skin super diferente. Algumas até mudam a animação, essa por exemplo tem uma animação própria de andar.